muito bom dia boa tarde boa noite pessoal tudo bem com vocês bem-vindos mais uma vez esse canal estou falando baixinho porque três dias da manhã não quero acordar o povo tá bom se você é novo que já vai se inscrevendo curtindo comentando compartilhando ativando o sininho para receber e ativando o sininho para receber todas as notificações já reagir a performance ao vivo aí desta música né e agora então vou trazer o videoclipe estou muito ansioso para ver o videoclipe e escutar a música com todas as qualidades possíveis sem ser de umas transmissões sendo mesmo o áudio oficial da música que eu ainda não escutei no meu fonezinho aqui né back for more gente 33 milhões já de visualizações é sobre isso BTS tem um videoclipe bem nessa vibe acho que eles estão sempre trocando de sei lá profissão e tem um cenário bem assim esqueci qual que é a música mas eu adoro a música nossa guitarra que linda linda vai ser vocal ai unita vem venha nossa nossa Nossa, mas ela tá com uma rookidãozinha, né, nos trechos aqui, muito bom, cara, ela tá muito linda, adorei tudo Achei legal que tá, tipo, numa vibes da live, né, que a gente viu da apresentação Parece uma performance, isso daqui só que com uma qualidade muito boa, né, e com ângulos extremamente favoráveis Os melhores ângulos que eles estudaram ali, né, que seriam os melhores ângulos pra cada movimento, pra cada, enfim, sensacional Tô adorando, tô adorando, quero ver ela entrando, quero ver ela entrando novamente Achei linda essa apresentação dela, né, com a silhueta Finalmente vou colocar essa música na minha playlist Ai, que luz linda Que câmera linda, véi, essa, subindo A coreografia é muito legal, né Ai, que luz? essa parte é muito boa, meu deus muito Michael Jackson atenção, não aparecer para o finalzinho vai ser muito dirigido pela Iggy Azalea nossa, com certeza vai ser direção Iggy Azalea, igual no ao vivo dela, que a Anitta só apareceu de novo porque o Jimmy chamou ela era o Jimmy? ela não aparece de novo xenofobia gente, sinceramente cara, que pena que nos adlibs eles não mostraram mais né, Tomorrow Together mas a parte dela já entrega muito deixa eu ver de novo aqui, porque pra mim é a melhor parte da música o ritmo fica uma delícia, por mais que o refrão popzinho é gostoso a estrofe dela, funk, é uma delícia a estrofe dela, funk, é uma delícia pão 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 eu sei como você acha pão 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 eu sei como você gosta de novo por mim adoro esse dueto onga não visita Augusto ai, que pena que é só isso mas pra mim já valeu já chegamos na Coreia né! aliás, a Anitta chegou na Coreia, né? Caraca, que sinistro, né? Cara, muito bom, muito bom essa sensação de tipo, estamos dominando o mundo com o funk. Que vídeo lindo, amei, amei, espero que vocês tenham gostado, é só um react mesmo aqui, a gente já viu, já conhecia a música, já falei da música, queria mais a Anitta porque eu acho que ela embeleza mais o vídeo, eles são lindos, mas, sei lá, a Anitta é maravilhosa, queria que ela tivesse mais momentos de tela, mas tudo bem, né? Tudo bem, a gente já chegou, já entrou um pouquinho, né? Faltou um rosto dela ali no final, chegou ela a colocar a mão neles assim e derrubar todo mundo e explodir, daí começar o show das poderosas, enfim, faltou um pouquinho disso, mas tudo bem. Nos vemos no próximo vídeo, um beijo e tchau! E como é difícil ser?